Oi, tudo bem com vocês? Gente, vocês sabem o quanto é importante a gente manter a nossa voz num lugar bacana, né? Eu sempre falo isso, a voz falada tem um papel importantíssimo na hora de você cantar. Quando você fala numa região bacana, você consegue manter esse lugarzinho trabalhado, essa musculatura mais forte. Então, na hora que você vai cantar, você percebe que é muito mais fácil, tanto de ir para os graves quanto para os agudos, porque você tá numa região extremamente importante e que tá ali no meio do caminho. Então, tanto faz subir ou descer, vai ser fácil pra você. Agora, a gente vai dar continuidade naquela história de quando você tá doentinho e precisa usar a sua voz. Mas, gente, quando não precisar, por favor, repouso vocal, somente se for necessário. Então, já que no caso a gente tá falando dessa necessidade, agora a gente vai pra região das meninas pra colocar a voz no lugar. Esse é o aquecimento que vocês vão fazer, que sejam duas vezes antes do seu compromisso, tá bom? Depois que você acordou e ficou naquele repouso vocal e depois da tarde, pode fazer até antes de cantar, antes do seu compromisso. Então, vamos lá, meninas! Começarei aqui no Dó 3. Mesma coisa, posição de bocejo, tá? Hum. 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 Amém. 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 Eu estou dodói, né? Eu estou fazendo esse vídeo justamente por isso. Você vê como é difícil? Mas é importante porque você coloca a voz num lugarzinho bacana, tá bom? É isso aí, galera. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de compartilhar. E é claro, convida a galera para se inscrever no canal porque vai ter muita novidade. Vocês não estão entendendo. Tem muita coisa bacana que vai acontecer. Beijo. Até mais.